Vejam a seguinte frase com o Present Perfect Continuous I have been waiting for 20 minutes now Literalmente, eu tenho estado esperando há 20 minutos agora Você aprendeu que com FOR, quando uma ação começa lá no passado e continua até o presente Você tem que usar o Present Perfect Portanto, não seria possível dizermos I am waiting for 20 minutes now I am waiting não traz a ação que começou lá no passado até o presente Vejam agora a próxima frase Uma frase com o Past Perfect Continuous Se você entendeu bem a frase anterior com o Present Perfect Continuous Você vai entender essa próxima frase Veja I have been waiting for 20 minutes when the bus arrived Literalmente, eu tinha estado esperando havia 20 minutos quando o ônibus chegou Olhando para a primeira frase, da mesma forma que você não pode dizer I am waiting for 20 minutes Você não pode, na segunda frase, dizer I was waiting for 20 minutes Na primeira frase com o Present Perfect A ação começou 20 minutos antes de agora Na segunda frase com o Past Perfect A ação começou 20 minutos antes do ônibus chegar Imagine a seguinte situação Você fala Alan, quando o ônibus chegou às 9 horas Eu estava esperando havia 20 minutos Eu vou usar a tradução literal para todas as frases com o Past Perfect Continuous Eu não vou usar Eu estava fazendo Porque estaria errado E não vou dizer Eu estivera fazendo Porque não é comum no português falado Na letra A Vejam Yesterday morning I got up and looked out of the window Ontem de manhã Eu levantei E olhei Pela janela The sun was shining O sol estava brilhando But the ground was very wet Mas o chão estava Muito molhado Veja, você acordou O sol estava brilhando Mas veja Resquícios De chuva Tinha estado chovendo It had been raining Então vejam aqui It was not raining When I looked out of the window Não estava chovendo Quando eu olhei pela janela Quando eu olhei pela janela O sol estava brilhando The sun was shining But Mas It had been raining before Tinha estado chovendo Antes O past perfect continuous É formado por had Mas been E um verbo com ing Mais alguns exemplos Quando os garotos entraram na casa Suas roupas estavam sujas Seu cabelo desarrumado E um deles tinha Um olho preto Eles tinham estado Brigando Quando eles entraram na casa Eles não estavam brigando Mas eles tinham estado brigando Antes de entrar na casa I was very tired When I got home Eu estava muito cansado Quando eu cheguei em casa I'd been working hard all day Eu tinha estado trabalhando duro O dia todo When I went to Madrid A few years ago Quando eu fui para Madrid Alguns anos atrás I stayed with a friend of mine Eu fiquei com uma amiga minha She'd been living there Only a short time But knew the city very well Ela tinha estado morando lá Havia pouco tempo Mas ela conhecia bem a cidade Na letra B Você pode dizer que alguma coisa Tinha estado acontecendo Vinha acontecendo Por um período de tempo Até que algo aconteceu Vejam We'd been playing tennis For about half an hour When it started to rain heavily Nós tínhamos estado jogando tênis Por mais ou menos meia hora Quando começou a chover forte George went to the doctor last Friday He hadn't been feeling well For some time Ele não tinha estado se sentindo bem Havia algum tempo Ele não vinha se sentindo bem Havia algum tempo Na letra C Vamos comparar o Present Perfect Continuous Com o Past Perfect Continuous Vejam I hope the bus comes soon Espero que o ônibus venha logo I've been waiting for twenty minutes Eu tenho estado esperando a vinte minutos Claro que diríamos Eu estou esperando a vinte minutos At last the bus came Finalmente o ônibus veio I've been waiting for twenty minutes Eu tinha estado esperando a vinte minutos James is out of breath James está sem fôlego He has been running Ele esteve correndo James was out of breath James estava sem fôlego He had been running Ele tinha estado correndo Na letra D Vamos comparar o Past Continuous Com o Past Perfect Continuous It wasn't raining when we went out Não estava chovendo quando nós saímos The sun was shining O sol estava brilhando But it had been raining So the ground was wet Mas tinha estado chovendo Então o chão estava molhado Kathy was sitting In an armchair resting Kathy estava sentada Em uma poltrona Descansando She was tired Because she'd been working very hard Ela estava cansada Porque ela tinha estado Trabalhando muito duro Na letra E Não usamos ING com alguns verbos Vejam We were good friends Nós éramos bons amigos We had known each other for years Nós nos conhecíamos havia anos E aí Obrigado.